O Ministério da Agricultura recém finalizou um estudo sobre conectividade no campo. Esse estudo ainda vai ser publicado, mas o que o senhor pode adiantar sobre o resultado? Realmente nós terminamos agora, tem dois dias que nós finalizamos e entregamos ao Ministério de Ciência e Tecnologia para análise. E mostra um pouco sobre a oportunidade e os ganhos sobre a conectividade no campo. Mostra das suas dificuldades, principalmente para instalações de infraestrutura. Então, a mesma dificuldade que existe na área urbana de obter licenças para poder a gente avançar com a maior quantidade de torres e melhorar a conectividade na área urbana, nós temos as mesmas dificuldades na área rural. A complementação do estudo agora é identificar de forma geograficamente, georreferenciadamente, se aquela posição nós identificamos como sendo a melhor posição de uma determinada infraestrutura de torres, se ela possui, tem a possibilidade, segundo o meio ambiente, de ser colocada ali, ou se a gente precisa realocar. Então, esse é um estudo paralelo, que também já está sendo feito, para que a gente possa melhorar os resultados desse estudo. Mas esse estudo já mostra para a gente qual é a quantidade necessária de torres, de infraestrutura, para poder a gente avançar dentro de toda a área agricultável do país, qual é o tamanho deste investimento. Então, quando nós começamos, nós assumimos o Ministério, quando nós colocávamos esse assunto na mesa, a gente tinha investimentos que saíram de R$ 1 bilhão a R$ 30 bilhões. Hoje, nós sabemos realmente quanto é que custa e são números muito menores do que vinham colocando para a gente. Então, esse trabalho agora, o resultado desse trabalho está em análise do Ministério de Ciência e Tecnologia, e a gente deve fazer a divulgação em determinado momento, não muito distante, sobre qual é a principal estratégia, qual será a política para nós avançarmos sobre conectividade na área rural brasileira. O senhor deu um exemplo que seria hoje, já com cerca de 2.400 antenas, já se poderia melhorar demais a conectividade, você teria algo em torno como o estado do Mato Grosso conectado. Realmente, nesse estudo, depois que a gente mapeou e a gente começamos a fazer os testes sobre a realidade, uma coisa é o estudo, uma coisa é a situação atual. Quando a gente começou a aplicar os dados desse estudo à realidade atual hoje no Brasil, a gente conseguiu fazer um teste com 2.400 torres, como é que ficaria o cenário. E realmente, a gente ficou impressionado sobre a qualidade do estudo, que representou, nós ficamos próximos de 90% da situação atual, e a gente conseguiu avançar com esse pequeno teste de 25%, onde aproximadamente 2.400 torres, dentro de um cenário diferente, um cenário que foi proposto dentro do estudo, que nós vamos fazer essa divulgação no momento oportuno. A gente ficou impressionado, o tamanho do ganho que a agricultura brasileira vai ter, com pouco de investimento que a gente vai fazer para poder avançar com a conectividade na área rural. Sem conectividade, não tem agronegócio 4.0? Verdade, a agricultura 4.0, ela depende da conectividade. Nós temos hoje muitas fazendas, muitas unidades agrícolas que já avançaram com a conectividade. Alguns com apoio de governos locais, outros fizeram os investimentos próprios para poder trabalhar e testar suas máquinas. Porém, nós somos um país agrícola, de vocação agrícola, requer uma política para nós avançarmos e melhorarmos a nossa participação agrícola no PIB e melhorar também a qualidade de vida de toda a sociedade brasileira. Hoje nós produzimos alimentos para seis vezes a população brasileira. Esse número é muito expressivo e coloca a gente em uma posição, inclusive já colocada em estudos da FAO, na qual nós temos que ser protagonismo, nós vamos ter que assumir um protagonismo sobre a alimentação mundial nos próximos 30 anos. Então nós estamos trabalhando de forma a antever todos os problemas para que a gente possa dar conta de todas as metas que foram colocadas nesse estudo da FAO.